Você conhece esse produto aqui? É um papel de parede, que tem um alto poder de transformação em um ambiente. Como você pode ver nessa parede sem o papel, em contraste com essa outra, já com o papel de parede instalado. E é por isso que o papel de parede é um dos produtos que mais cresce dentro do mercado da decoração de ambientes. Isso faz com que o produto se torne altamente lucrativo, porém existem poucos profissionais que trabalham nessa área. Pensando nisso, foi que eu criei um método específico ensinando como é possível ganhar dinheiro com papel de parede. Se você quer saber mais sobre esse método, clique aqui embaixo no botão e assista uma aula completa que eu preparei especialmente para você. Te espero lá!